Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 13. Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 13. Eu quero falar com você nesta noite sobre o seguinte tema, você é precioso aos olhos de Deus. Amém? Você é precioso. E você precisa conhecer essa doutrina maravilhosa que é ensinada pelo profeta Isaías nesse trecho da Escritura Sagrada. Precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer o que Deus pensa acerca de nós. E o profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Então eu queria que você lesse comigo esse trecho e eu vou simplificar a exposição desse texto dizendo cinco coisas que Deus quer dizer para você hoje à noite. Está certo? cinco coisas à luz desse texto. Vamos juntos, todos? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Cebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e o ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que não tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra santa e eterna. E Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos dessa Palavra. Ela é a nossa vida, ela é o nosso alimento, o nosso sustento. E agora, Pai, fala ao coração do Teu povo, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar agora na instrução, na exposição, na meditação da Tua Palavra. E que essa Palavra encha a nossa mente e o nosso coração de esperança, de encorajamento, de deslumbramento pelo Senhor, esse Deus grandioso, esse Deus que nos ama com amor incompreensível, esse Deus que é eterno. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e glorifica Jesus aqui nesta noite, falando ao coração dos Teus filhos. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, o povo de Israel estava completando os 70 anos do cativeiro babilônico. E o Deus que levou o povo para Babilônia é o mesmo Deus que está trazendo o povo de volta para a terra. E havia no coração do povo um questionamento. O povo estava pensando assim, depois desses 70 anos de cativeiro, Deus ainda é o Deus de Israel? depois desses 70 anos de cativeiro, será que Deus ainda é o nosso Deus? Será que Ele ainda se importa conosco? E se você observar no texto de Isaías capítulo 42, dos versos 18 a 25, que mesmo no cativeiro babilônico, sob a disciplina do povo, o povo continuava rebelde, o povo continuava duro de coração, o povo continuava cego, surdo. Mas nós somos de Deus, irmãos, não pelos nossos méritos. Nós somos de Deus por causa da graça de Deus. E a ideia-chave desse texto está no versículo 4. Veja que a ideia-chave está aí, na exposição do texto, na compreensão do texto. No versículo 4 diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos. Não importa como os outros olham para vocês, não importa o conceito que os outros têm de vocês, aos meus olhos, Deus está dizendo, você é o quê? Precioso. Diz amém aí, por favor, para animar. Aí. Isso é precioso, meu irmão. Não existe coisa mais preciosa nesta história, nesta vida, do que o povo de Deus. Não existe mais. E aí, os exegetas interpretando esse texto, dizem que esse texto se aplica historicamente para Israel, mas ele tem uma conotação também para a igreja de Deus, para a igreja do Novo Testamento. Então, eu e você, nós podemos nos apropriar daquilo que Deus está falando aqui através desse texto. E é Deus que está falando para este povo. Deus, então, está consolando esse povo com algumas afirmações preciosas aqui nesse texto. Todas essas afirmações estão fundamentadas na graça de Deus, no favor e merecido de Deus, no amor heretivo de Deus. E eu queria, à luz desse texto, colocar cinco afirmações para que você saia daqui hoje turbinado espiritualmente. Animado. Preste atenção. Isso aqui não é sermão de alta ajuda. É sermão de Deus ajuda. Esse sermão aqui não sou eu que estou dizendo para você. É Deus que está dizendo. Ok? Então, ao ler o texto que você leu, isso aqui não é um profeta com palavras soltas. É Deus que está dizendo. E ele diz, começa a exposição do capítulo 43, dizendo, mas agora. O mas é uma adversativa. O agora é um advérbio de tempo. E ele está dizendo, não importa o que aconteceu até ontem, até hoje. A partir de agora, eu quero encorajar vocês. E ele diz assim. Vamos ler o versículo primeiro comigo. Vamos lá? Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Primeiro, a verdade que Deus quer comunicar para mim e para você, para convencê-lo de que você é precioso para Ele. Ele está dizendo, vocês são meus. Vocês são exclusivamente meus. Vocês não se pertencem. E ele vai argumentar aqui, usando o argumento da criação. Assim diz o Senhor, que te criou. Eu criei vocês. Eu formei vocês. Ainda não havia mundo, ainda não havia história. E antes da fundação do mundo, eu já havia escolhido fazer vocês. E é tão interessante esse texto. Porque ele diz, eu te criei. E quando ele usa o verbo criar, ele fala de Jacó. E alguns dizem, ele está falando aqui do aspecto histórico, do homem pecaminoso, do homem errado. Mas ele diz, eu também, ok? Te formei, ó Israel. E agora ele deixa Jacó e passa para Israel. Porque Israel agora é aquele que lutou com Deus. É aquele que é um novo convertido. E é tão interessante isso, meus amados irmãos. Porque Deus está dizendo para mim e para você, vocês são meus. Porque eu criei vocês. Eu tenho direito sobre vocês. Direito de criação. Eu sou o autor da obra. Mas ele vai dizer, vocês são meus. Sabe por quê? Porque eu te remi. Veja aí. Não temas, porque eu te remi. Eu não somente criei vocês. Mas eu paguei o preço da redenção. Eu comprei vocês. Se você for lá para o versículo 5, versículo 3. Deus está falando para Israel histórico. E ele está aqui no contexto de Sinaqueribe, o rei da Síria. E esse rei da Síria já tinha destruído o reino norte em 722. E esse Sinaqueribe vem para destruir o pequeno Israel, cujo rei é Ezequias. E Deus faz com que o seu juízo caia sobre o Egito, sobre a Etiópia e sobre Seba. Ele diz, mas eu não permiti que vocês fossem o quê? Destruídos. Vocês sabem da história. Um anjo de Deus entrou dentro dos exércitos assírios e matou um anjo só, 180 mil soldados. E aqui é muito interessante. Porque Deus nos criou. E a Bíblia diz que Deus nos criou para as boas obras em Cristo Jesus. Obras essas que ele preparou o quê? De antemão. Significa que o preço que Deus pagou pela nossa redenção não foram nações, mas foi o precioso sangue do seu filho. Ele deu o seu filho por nós. Ele deu Jesus por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção. Por isso ele conclui o versículo primeiro. A última frase, o que é que diz aí? Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu te criei. Eu te salvei. Eu te chamei. E agora eu coloquei o meu nome em vocês. Vocês são meus. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Leia comigo, capítulo 3, versículo 17 e 18. Malaquias 3, 17 e 18. O que é que diz aí? Vamos ler uma só voz. O que é que diz aí? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Chama a sua preciosa atenção para essa expressão. Então, eles serão para mim particular tesouro. Tesouro particular. E na linguagem hebraica é como se nós fôssemos as joias preciosas de Deus. E eu queria que você entendesse isso, o que Deus está dizendo. Para animar você, para consolar você. Não importa o que você é como pecador. Não importa a sua situação espiritual. Se você é crente, se você é regenerado, se você é filho de Deus, se você faz parte desse povo exclusivo de Deus, você tem que se alegrar nessa noite. Porque Deus está dizendo para mim e para você, vocês são meus. Vocês não valem nada, mas eu te amo. Vocês não prestam, mas eu te amo. Vocês são meus. Segunda verdade que ele vai nos ensinar está no versículo 2. Vocês são meus. Mas no versículo 2, ele diz assim, vamos ler juntos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te subigirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Nem a chama arderá em ti. Vocês são meus. E vocês também são os meus protegidos. Vocês são meus protegidos. E eu protejo vocês com a minha presença. Eu serei o quê? Contigo. Veja no texto que, às vezes, a ideia que vem na nossa mente é que, pelo fato de a gente ser de Deus, a gente não enfrenta doença, a gente não enfrenta problema, a gente não enfrenta aprovação. E ele vai usar a figura aqui, quando passares. Ele não está dizendo se passares, não. Ou talvez, vocês não. Quando passares. É certo. A nossa vida é uma vida atribulada. A nossa vida é uma vida de provações, de tribulações, de angústias, de perseguições. O fato de eu e você sermos propriedade exclusiva de Deus, isso não nos dá imunidade de problemas. E ele vai dizer assim, quando passares. E graças a Deus ele fala passares. Ele não diz ficares. Porque crente passa. Ele passa por uma tribulação, sai dessa tribulação, entra em outra. E vai passando. Mas ele não fica na tribulação. E ele usa três figuras aqui. A figura das águas, a figura dos rios, a figura do fogo. Essas três figuras estão no imaginário de Israel, no inconsciente coletivo. Quando passares pelas águas. E aí o povo podia lembrar da passagem do Mar Vermelho. Quando passares pelos rios, não tinha ponte. Mas antes de entrar na terra prometida, eles passaram pelo Jordão. Quando passares pelo fogo. E talvez aqui, a lembrança daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abideno. Que foram jogados na fornalha acesa. E quando eles eram jogados ali, quem é que está com eles lá? Aparece um quarto homem. A semelhança, o quê? Do Deus, do filho do homem, do Deus. Que era Jesus que estava com eles. E aqui você tem que entender, meu irmão, talvez você esteja passando por um problema de saúde, talvez você esteja passando por um problema difícil na sua vida. mas Deus está com você. Você está nas mãos de Deus. Você está nos braços de Deus. E ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Ele diz aqui, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não o quê? Você não vai morrer de tribulação. Pode ter certeza disso. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama, o quê? Arraderá em ti. Significa, você está protegido. Você está sobre a minha proteção. E a melhor interpretação desse texto é o cântico de vitória que Paulo coloca lá, se Deus é por nós, quem? E Paulo começa a dizer, porque eu estou bem certo, que nem angústias, que nem tribulações, que nem sofrimentos, nem pessoas, nem altura, nem profundidade, nem distância, nada poderá nos separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Porque o povo era ruim, o povo estava na Babilônia, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Deus jamais abandonará você, meu irmão. Se você é de Deus, você está nas mãos dele. Terceira lição. Terceira lição está no versículo 3. Vamos ler o versículo 3. O que é que diz? Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia seba por ti. Vocês são meus, vocês são os meus protegidos, meus queridinhos. Mas vocês também são o povo da aliança. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com vocês. E esse compromisso é eterno. Essa aliança é eterna. E essa aliança está firmada no sangue de Jesus. É a nova aliança. E é tão bonito isso, irmãos. porque ele diz, porque eu sou o Senhor. Mas eu não sou o Senhor independente. Eu sou o Senhor, mas eu sou o quê? O teu Deus. Eu sou o Deus dos teus pais. E é tão bonito isso aqui. Porque ele vai usar, porque eu sou o Yavé. Teu Elohim. o Kadosh de Israel. O teu Goel, o teu Salvador. Veja que ele usa duas expressões aqui. Ele está dizendo, eu não posso abandoná-los. Eu não posso destruí-los. porque eu tenho um compromisso, uma aliança perpétua com vocês. E para você entender isso, veja no versículo 4. Ele diz, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. darei homens por ti e os povos pela tua vida. Que coisa profunda, irmãos. Que coisa séria. Deus está dizendo por vocês. Eu farei tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Fez tudo. Mais adiante, ele vai dizer aquilo que os olhos não viram. Aquilo que jamais o homem imaginou. Aquilo que jamais desceu. A compreensão. O entendimento dos homens. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria que você entendesse isso na perspectiva espiritual, na perspectiva celestial. Ele já deu o homem Jesus por nós. Ele deu o seu filho. E se ele deu o seu filho, não existe limite. Se ele deu o mais precioso, não existe limite. E eu queria que você entendesse que esse Deus, o projeto dele é honrar você. O projeto dele é amá-lo até o fim. Não o fim da história, mas o fim da sua dimensão interna. Amar até o fim não é simplesmente temporal, mais de intensidade. Ele nos ama com amor sem fim. Com amor sem fim. Quarta razão. Porque você é precioso aos olhos de Deus. Preste atenção. partir do versículo 5 até o versículo 8. Ele vai nos dizer não temas, pois. Repete o que está no início. Não temas. Não temas. não temas. Não tenha medo. Não temas. Ele vai dizer a partir do versículo 5, pois porque sou contigo. Sou contigo. E aqui o verbo muda. O verbo está no presente. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus do versículo 1 que criou no passado, que formou no passado, que me chamou no passado, que foi comigo e que está comigo. Ele Deus que ele diz novamente porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E sabe por quê? E como é que eu vou mostrar que eu sou contigo? Eu trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte entrega e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Presta atenção. Deus está dizendo vocês serão reunidos como igreja. E não é somente essa geração que eu estou congregando. eu vou chamar seus filhos. Todos aqueles que eu elegi todos aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro todos eles virão. Eu os congregarei. E é tão bonito porque ele diz eu vou ordenar. Satanás solta meu filho que está nas drogas. Satanás solta meu filho que está desviado. Isso aqui enche para você que é pai crente cujos filhos estão fora da igreja hoje. Você tem que orar em cima dessa promessa aqui e dizer senhor o senhor está dizendo para mim aqui que o senhor vai congregar. Congregar os eleitos congregar os amados. E ele diz claramente isso aí. Todos que são chamados pelo meu nome e aqui talvez a ideia no sentido histórico do texto está falando sobre a reunião de Israel a congregação de Israel mas a ideia central do texto é que o Israel de Deus aqui não são os israelitas mas ele está falando aqui de gente de todas as nações ele vai congregar ele vai reunir louvado seja Deus por isso louvado seja Deus por isso e talvez você pai está aqui com seu coração apertado triste porque você criou seus filhos na igreja seus filhos se envolveram com coisas erradas estão afastados ou mesmo aqueles que estão dentro da igreja mas estão afastados de Deus sem comunhão com Deus sem compromisso com Deus alegre o seu coração nessa noite porque se ele é de Deus Deus vai trazer de volta vai trazer de volta quem estiver com ele vai ter que devolver você lembra de Davi em Ziglag ele pergunta para Deus voar atrás e Deus diz vai e Davi se reanima no Senhor e Deus dá a Davi tudo que o diabo levou Deus trouxe de volta e aqui meus amados irmãos eu queria que você entendesse isso abra sua bíblia lá em João capítulo 10 João capítulo 10 versículo 15 diz assim assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco não de Israel ovelhas que estão esparramadas desviadas ovelhas que ainda nem tem consciência de que são ovelhas mas eu já morri por elas eu já dei a minha vida por elas e nenhuma ovelha pela qual Cristo morreu vai se perder ele vai trazer de volta e ele diz aí claramente claramente a mim me conzenho o que? conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor louvado seja Deus por isso mas em quinto lugar você é precioso para Deus porque vocês são meus diz o Senhor porque vocês são os meus protegidos vocês são preciosos porque eu tenho um compromisso uma aliança eterna eu tenho um vínculo eu tenho um testamento que está juridicamente selado pelo sangue do mediador que é Cristo Jesus e eu não posso deixar de abençoá-los eu vou reunir vocês eu vou trazer vocês porque o meu prazer é que onde eu estiver estejais o que? vós também mas a última coisa que Deus vai dizer ele chega no versículo 8 e esse versículo 8 é uma transição porque esse versículo 8 ele vai encerrar o que ele está afirmando a partir do versículo 5 mas no versículo 9 ele vai chamar as nações ele vai dizer assim todas as nações congregue-se povos reúnam-se quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que se ouçam e digam verdade é Deus está dizendo assim vamos fazer o seguinte reúnam todas as nações e todos os deuses das nações os ídolos das nações e aí eu quero questionar qual é a nação que tem um Deus como eu e aí ele vai fazer uma quinta afirmação preciosíssima lê comigo no versículo 10 o que ele diz aí vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor preste atenção vocês são preciosos para mim sabe por quê porque vocês são as minhas testemunhas o que eu sou e o que eu faço vocês vão viver e vão dizer e vão proclamar porque testemunha é alguém que vê por isso que Pedro diz lá no Sinédrio nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido e aqui meus amados irmãos aqui tem uma aula de teontologia Deus vai fornecer o conteúdo olha eu vou dar pra vocês o conteúdo do testemunho vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor o meu servo a quem escolhi para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá preste atenção Deus está dizendo assim só existe um único Deus esse Deus sou eu eu sou um Deus pré-existente antes de existir todas as coisas eu já era quando todas as coisas chegaram ao fim eu continuo sendo eu sou o que sou eu sou o Deus auto-existente eu sou o Deus pré-existente eu sou o Deus que tudo que existe existe por causa de mim você já pensou no tamanho do seu Deus e você está com esse probleminha e chorando desesperado Deus se esqueceu de mim Deus desamparou de mim e Deus está dizendo eu sou o Deus de vocês você é precioso para mim com doença com pecado com problema do jeito que você estiver você é meu e você é precioso para mim e você para de resmulgar para de lamuniar para de maldizer começa a dizer para as pessoas o Deus que você tem eu sou o Deus o único que existe antes de mim não existia depois de mim não existirá eu sou o Deus único e verdadeiro ele vai reafirmar isso no versículo 11 reafirmar isso o que é que ele diz aí eu sou o Senhor e fora de mim não há você tem que dizer que eu sou o Criador que eu sou Elohim Yavé Elohim mas eu quero que vocês digam também que eu sou o Salvador não há salvação em nenhum outro porque debaixo da terra só há salvação no nome e esse nome é é Jesus e aqui meus amados irmãos ele vai dizer no versículo 12 não foram os ídolos não foram os deuses pagãos mas eu eu Deus anunciei salvação ele diz eu vou salvá-los mas eu não somente anunciei eu realizei salvação eu a fiz ou vi há uma sequência há uma sequência eu anunciei eu disse que ia fazer eu fiz realizei mas não somente isso eu transmiti para vocês que existe uma salvação e a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a palavra de Deus e aí meus amados irmãos ele volta a dizer e a repetir vocês são preciosos para mim porque a minha reputação o meu conceito aquilo que eu sou será conhecido entre todos os povos porque vocês são minhas o que? testemunhas pois vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor eu sou Deus e ele termina colocando dois atributos que lhe pertencem ele diz ainda antes que houvesse dia eu eu era eu era ele está falando da sua eternidade da sua infinitude irmãos não existe ninguém igual a Deus ele é incomparável a sua glória é intransferível e nós precisamos compreender através da ajuda do Espírito Santo através do estudo da meditação da palavra a grandeza do nosso Deus a grandiosidade do nosso Deus mas ele vai colocar uma coisa para fechar o seu argumento ele diz olha e nenhum há que possa livrar alguém das minhas agindo eu quem impedirá tudo está nas minhas mãos tudo está nas minhas mãos e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos o ímpio está nas mãos de Deus a história está nas mãos de Deus e ele diz no argumento a forte hora ele diz agindo eu quem é que vai entender se tudo está nas minhas mãos no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o que frustrado agindo eu quem impedirá você está convencido que você é precioso para Deus você é preciosíssimo para Deus Deus está dizendo para você nessa noite vocês são meus vocês são meus protegidos para os outros alem mas para você é a graça vocês são preciosos vocês são o povo da aliança eu tenho um compromisso com vocês eu tenho que fazer porque eu estou comprometido eu tenho promessas eu prometi a Abraão eu prometi a Jacó eu prometi a Isaac ou a Isaac e a Jacó eu prometi a José eu prometi a Moisés a Josué eu prometi a Elias eu estou comprometido eu prometi a Jesus o meu filho eu constituí sacerdote e ele entrou e fez o sacrifício da nova aliança e comprou vocês e redimiu vocês e eu estou com essa aliança eterna e essa aliança ela é irrevogável eu não tem como não tem como por isso que você quando observa as orações dos crentes no antigo testamento quando eles estavam em apuro sempre eles oravam reivindicando o que? aliança de Deus aliança de Deus vocês serão congregados por mim vou reunir todo mundo está meio disperso tem filho desviado tem ovelha rebelde tem ovelha manca tem ovelha que está surda mas eu vou atrás delas e eu vou convém a mim o que? congregá-las mas eu quero dizer para vocês que vocês são minhas testemunhas vocês têm a obrigação de dizer para as pessoas quem é o Deus de vocês? quem é o Deus de vocês? os anjos queriam isso os arcanjos queriam isso mas Deus deu para nós que são os vasos de barro mas que dentro de nós nós temos o tesouro do conhecimento desse Deus louvado seja o nome do Senhor convém a sua cabeça meu irmão fala com Deus você acha que você tem problema? se você morrer sabe o que vai acontecer? você vai estar com o Senhor porque se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos estamos com o Senhor você acha que Deus vai lhe desamparar? você acha que Deus vai suprir suas necessidades? você está ansioso está angustiado olha para Deus nessa noite Ele vai cuidar de você Ele tem que cuidar de você Deus querido derrama a tua graça aqui sobre nós nessa noite que essa palavra bendita possa falar o coração de cada um aqui Senhor e que nós possamos ser testemunhas cheias do Espírito Santo para falar quem é o Senhor? quem é o Deus que nós adoramos? o Deus que nós servimos? o Deus da nossa vida o Deus da nossa eternidade porque nós bendiremos e louvaremos o nome do Senhor desde agora e para sempre para sempre eternamente tira do coração da tua igreja nesta noite todo o desânimo toda a tristeza toda a falta de esperança todo o temor acerca do futuro Deus consola e encoraja a tua igreja nesta noite nós te pedimos humildemente em nome de Jesus amém a tua igreja amém amém Obrigado.